2008, um ano que ficou marcado na memória dos divinopolitanos. Neste ano a cena se repetiu. Pôs como estas que nós vimos assustam as pessoas e deixam marcas para sempre. De 2008 para cá, quatro anos se passaram. O medo é um sentimento constante de quem vive às margens do rio e perdeu tudo. As previsões para este ano não são as melhores. Este observador meteorológico alerta para os perigos de novos temporais neste ano. Neste setembro é um mês conhecido pelas escargas atmosféricas tão comuns nessa época. Em outubro também começam as chuvas, aos poucos. Mas a partir de novembro as chuvas poderão cair com maior facilidade e com maior intensidade. Outro fenômeno que assustou em 2008 foi a forte chuva de granizo. Para este ano elas não estão descartadas. O granizo se forma muito rapidamente e isso tem a maior chance de acontecer já no mês de setembro, entre o mês de setembro e o mês de outubro. E aí E aí E aí E aí